Um nome trouxe o homem Nelly para o tanque de areia. É para brincar assim. Mas o Omnelly não quer brincar assim? Ah, onde está o Omnelly? Aqui? Não. Aqui? Não. Talvez esteja aqui. Não. Sumiu. O Omnelly está nadando. Oh, não. Olha na água. É lá que está o Omnelly. Vamos tirar o Omnelly d'água? Vamos tirar o Omnelly d'água. O Omnelly não encontrou uma rede. O Omnelly. 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 Pegou! Oh Nelly, você não pode sumir. Pior ainda entrar na água sem um adulto. O Om Nelly levou o Om Nelly para uma piscina de bolinhas. O Om Nelly gosta de brincar aqui. O Om Nelly decidiu assustar o Om Nelly e se esconder dele. Onde está o Om Nelly? O Om Nelly ficou sozinho e assustado. Não chora, pequenininho. Deixa eu te ajudar a encontrar o Om Nelly. É ele? E agora é ele? Será que é ele? Te achei, Om Nelly! Om Nelly, olha só! Eu encontrei o Om Nelly! Ai, 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 Om Nelly! Não pode ficar assustando os pequenos, entendeu? O Om Nelly não vai mais fugir do Om Nelly e vai brincar no tanque de areia. O Om Nelly? Am Nelly? Ai, 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 ai! Tchau, tchau, tchau.